Irão preparar nova lei com punições mais severas por publicar falsas alegações. O parlamento iraniano está a considerar uma nova lei que prevê punições ainda mais severas para publicações de falsas alegações de um novo revés para a liberdade de expressão do país já de ser violada. Ficheiro, uma mulher passa por um mural de bandeira iraniana numa rua inteira. O portal de notícia iraniano Etemad informou que o projeto de lei prevê pena de até 15 anos de prisão e multas para qualquer pessoa que faça uma falsa declaração que causa desordem ou insegurança ou que prejudique indivíduos ou seus bens. Também prevê pagamento de indenização por perda de vida ou dano material e desqualificação por um período de até 10 anos. A regra seria uma resposta a alegar declarações provocatórias do contexto da recente vaga de protestos no país, que resultaram em centenas de mortes. As manifestações começaram em meados de setembro após a borra do curdo iraniano Mashamini. Depois de ter sido preso por alegada habitos a incorretamente o véu islâmico, numerosas personalidades iranianas expressaram a sua solidariedade com os protestos. As organizações de direitos humanos criticaram as atuais inflações criminais, tais como a corrupção da terra e a guerra contra lá, como tendo sido usado para impor certezas arbitrárias e mesmo a pena de morte. Quatro pessoas foram executadas desde o início dos protestos e o número de detidos é de cerca de 20 mil. Fonte Europa Press. Fonte Europa Press.